Mas o relâmpago tá sendo muito... Olha! Fiz aqui pra Itajai. Olha isso, galera! Olha como tá chovendo, galera! Meu Deus! Olha a chuva! Nossa, galera! Vocês viram agora o raio? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Muita chuva! 21h30, na verdade. Muita chuva! Só que tá ventando mais do que chovendo. Vocês conseguem perceber o relâmpago? Tá pesado aí, hein? Pesadassos! A gente tá aqui na avenida e a gente já veio documentar pra vocês, né? Olha como que tá! Nossa, galera! E ainda continua aqui, ó! Olha a quantidade de raios que tá tendo aqui! Olha esse momento de chuva! Meu Deus do céu, galera! Não sei se vocês conseguem escutar os raios! Ainda bem que eu tô de carro, né? Mas essa parte que tá iluminando aí, são os raios que tá tendo! Olha isso! Nossa, não dá nem pra enxergar! Olha como que tá! A gente tá indo pro centro de balneário, não sei como é que tá lá, mas nesse momento tá sim! Praticamente 21 horas! Olha a chuva! Nossa, galera! Vocês viram agora o raio? Dentro do céu! Olha o cacau que tá caindo agora nesse exato momento! Olha aqui! Olha isso! Olha essa ventania! Olha aqui, ó! Ah, não, galera! Acho que eu vou parar aqui! Segura aí pra vocês verem! Meu Deus! Segura aí! Nossa! Tem que parar aqui! Tem que parar aqui! Olha isso! Meu Deus, gente! Que loucura! Deixa eu abrir pra vocês verem aqui! Olha isso, galera! Olha a chuva que tá dando agora! Meu Deus do céu! Muita chuva! Olha como tá chovendo, galera! Meu Deus! Chovendo muito, ó! Vou parar ali no posto de gasolina Pra ver se vocês conseguem ir pra lá! Aqui já tá bem cheio, ó! Tá bem cheio aqui! Muita ventania! Olha isso! Meu Deus do céu! Credo, Senhor Deus! Deixa eu proteger aqui! Pegar um posto de gasolina! Ah, coitado, hein! Cara de moto ali, ó! Que loucura! Deixa eu ver se eu consigo achar um local aqui! Ih, tá cheio aqui! O posto! Gurei, moçada! Parar um pouco aqui! Pra mostrar pra vocês! Olha só como é que tá chovendo, galera! Galera, a gente parou Porque é muita chuva, né? Muito vento! Agora tá aliviando, mas tava muito forte, hein! Muita chuva, galera! A gente tá indo pra balneário, olha lá como é que tá o céu! Vamos partir pra ver como é que tá! Obrigado por quem tá curtinho, comentando, compartilhando, olha só! O carro tá abastecendo ali! Partiu, balneário, vamos ver lá! Eu vim postar pra vocês como que tá a visão daqui, ó! É muito bonita, né? Mas tá chovendo demais aqui pra Itajai! Olha isso, galera! Meu Deus do céu! Tá relampiando bastante! A chuva tá passando já! Mas o relâmpago tá sendo muito... Olha! Nossa, galera! Que chuva, hein! Muita chuva, galera! Tá tendo muito relâmpago, muita trovada! E realmente tá chamando atenção! A gente passou pelos picos altos de chuva! E muita água, muitos raios, muita trovada! E realmente o temporal veio, né? O temporal é de hoje, quarta-feira, pra amanhã, quinta-feira! E obrigado por quem tá curtindo, comentando, compartilhando! Mostrando pra vocês, né? Como é que... Nossa Senhora! Como que tá a balneária de Camboriú! E tá meio roupilante esses relâmpagos! Eu não gosto de relâmpago, vocês sabem, né? Muito feio o negócio! Valeu, gente! Até a próxima!